Ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor Fui movido em compaixão, que o convite então lançou Ao olhar a multidão, nessa igreja de Guadalupe Ao olhar a multidão, o Senhor então chamou Para as vinte e quatro horas, e aqui nos ensinou Venham a mim vós os cansados, venham a mim os abatidos É meus irmãos Eu acredito que quando chega ao final, a gente não precisa Ficar falando muito, é resgatar tanta coisa boa que veio Durante as pregações este ano, muita coisa boa apareceu Mas o principal É aprender essa escola de Jesus E o que a gente vai levar dessas vinte e quatro horas Não pode ser essa única certeza Eu participei Não Ensinamentos Eu queria começar dizendo Que todos nós Que caixote é esse padre? Caxote não meu filho Eu fui Visitar E fazer um padre em missão Os padres jesuítas E não tinha mala de couro Eu acho que deveria ser de madeira de novo Por exemplo, eu já perdi tanta mala Esses dias Não sei, o Ironi também viaja Manda o padre Marcos Não para, né padre? Também Não adianta comprar mala boa Estraga tudo Acho que eu vou levar essa aqui, viu Maria? Só que agora só pode vinte e três quilos Essa aqui deve dar uns sete Mas todo dia, gente Antes de você dormir Você tem que sentar na tua cama E eu desafio todo casal Eu fiquei tão feliz esses dias Mas tão feliz Se você lembrar Quando foi na semana santa Na comício da quaresma Eu dei uma penitência para os casais Alguém lembra qual foi? Quem lembra? A penitência foi De rezar uma ave maria De mãos dadas Antes de dormir A partir dali Eu só recebi crítica Teve gente que diz Padre, mas agora Minha mulher quer um negócio De rezar junto Que Deus o livre Não estou conseguindo Mas esses dias Eu recebi no rádio Um testemunho Que olha Foi impressionante O casal Fazia seis anos Que esperava ter filho Não só rezavam Uma ave maria Era uma dezena Não era? Uma dezena Uma dezena Terminou a quaresma Continuaram Não deu Alguns meses E tiveram a criança Que era humanamente impossível Retomo isso Porque eu queria dizer Primeiro deixar Não como penitência Não quero colocar o jugo Nas tuas costas Mas Que todo casal Rezasse antes de dormir Que seja Uma oração Evitaria muita desgraça Evitaria muita mágoa E nesse contexto A minha primeira mensagem De hoje Todo dia Quando você for dormir Essa malinha Vai ficar comigo Viu Dona? Essa ali Minha santinha ali Todo dia Você tem que pegar Uma malinha E ajeitar Algumas coisas Aqui dentro E pensar Será que eu poderia Hoje Fechar minha mala E se Deus me chamar Está pronto Para viagem Todo dia Você devia sentar Na cama Pegar uma malinha E começar Minha família Ixi Está bagunçada Minha vida Está desajeitada Meus sentimentos Vixi É tanta coisa ruim E lembrar Que para essa viagem Você precisa de muito pouco Então como é de madeira Não adianta você fazer igual Aqui não tem extensor Quando a gente viaja Que enche muito Não é Erani? Você abre E vai Senta em cima E Não tem acerto E se olhar Para a sua mala E pensar Nessa mala Só vai O que pode Entrar no céu Eu tenho a impressão Que quase todo dia Ela vai ficar vazia Porque se você Durante o dia Não amou Não tem o que Por aqui dentro Se durante o dia Você não rezou Vai ficar vazia Você vai chegar No céu assim E o que você trouxe? Trouxe nada Deus Porque a morte Corroeu tudo Mas aquilo Que você devia trazer Puxa Isso Eu não me dei O trabalho De preparar Você que está Me acompanhando Em casa Todo dia Feche tua vida Com coisas Que você pode Colocar na mala Para a viagem Inevitável Que faremos Para o céu O problema Que entre Nós e ele Existe uma coisa Chamada tempo Que tudo Que tudo Que é material Apodrece Tudo Que é efêmero Se dissolve Tudo O que é terreno Não sobe Mas que todo dia Você lembre Eu tenho que fechar a mala Que não é o caixão Que no caixão Só vai podridão Isso Fechou E lembrar Minha vida Minha vida é andar Por esse país Pra ver se um dia Descanso feliz Guardando Guardando recordações Das terras onde passei Andando pelos centões E os amigos E os amigos Que não deixem Chuva e sol Poeta e carmão Morte de casa Passar-se do roteiro Mais uma estação E a saudade Do coração A vida É uma viagem Uma segunda mensagem Que me fica Dessas 24 horas É a perna Da Antônia Padre Fui atrás De uma peça De gesso Vamos tentar Colocar no pé Do padre Marcos Vamos ver Eu só queria Perguntar pra você E queria lembrar Dessa segunda Imagem Das 24 horas O que que é E lembro As vezes Nós cometemos Um erro Quando é que a gente Vai Num Ortopedista Um hospital De traumatismo Pra fazer Engessar Quando a gente Tá machucado Então o gesso Nos é colocado No pé No cotovelo Pra nos Proteger Pra gente Não se machucar mais E sarar Pois é Quando a gente Sai de uma Relação Ou quando você Se frustra No emprego Ou quando você De repente Passou por um Desgosto Tremendo Foi largada Foi chifrada Você Você vai dizer Você vai dizer Assim Eu não Vou amar Mais E começa A se Engessar Eu diria Que num primeiro Momento Até é justo Quando você Tá muito Ferido Quando você Tá machucado Primeiro Se cure E é justo Que você Coloque Um gesso Mas não é Pra sempre O gesso É o momento De rezar De parar De reabilitar De curar Mas se você Ficar com o gesso Sempre Tua perna Apodrece O membro Engessado Definha Então o gesso É terapêutico Se hoje você Se deu conta Meu Deus Eu tive Uma experiência Tão ruim E eu ainda Estou Engessado Eu ainda Estou Me protegendo E o senhor Tá dizendo Não Você já Tá curado Não Mas eu Tô lá Com o gesso Tenha coragem De tirar As suas Reservas Seus Medos Tenha coragem De acreditar No senhor E voltar A amar Acreditar Que a vida É feita A dois Acreditar Na maturidade Do ser humano Acreditar Em deus E você E você vai E você vai dizer Não Eu tô Machucado E o senhor Tira o gesso Não Tá bom Assim Tira E de repente Você tem coragem E tira o gesso E viu Que a ferida Já se foi Quantas pessoas Não preferem Se justificar Nas suas feridas Do que voltar A amar A ter fé A avançar A amadurecer A perdoar A se superar Se por acaso Alguém estiver Com um gesso No coração Ou na mente Na língua Seria bom ter sempre Mas se alguém Se deu Que eu estou Com um gesso Eu não preciso Mais O que antes Para mim Um remédio Hoje Para mim É um atropelo O que antes Era uma proteção Agora Para mim É Um encasulamento A muleta Que eu precisava Hoje Não tenho Mais necessidade A olhar A multidão Como ovelha Sem pastor Foi movido Em compaixão Que o convite Então lançou Vinde a mim Vós os cansados Eu vos aliviarei O meu fardo Nem tudo Nem tudo o que levamos É cruz Nem tudo o que levamos É fardo E nós temos E nós temos Uma obrigação De distinguir Porque o senhor Disse O meu fardo É leve Meu jugo É suave Mas também disse Quem quiser me seguir Tome a minha cruz Ora Qual a distinção Qual a distinção Cruz É missão Cruz É algo Que eu não Escolhi E me veio Seja pela natureza Não importa De que forma Cruz É uma luta Com a fragilidade Humana Em busca Da santidade É o preço Que eu pago Por estar No serviço Do senhor Isso é cruz Isso é cruz Do senhor Fardo Fardo É aquilo Que eu adiciono A mim mesmo Certo Ou errado Bom Ou ruim Leve Ou pesado Que eu não Precisaria A cruz Eu tenho Obrigação O fardo Não E eu refletia E reflito Agora Que há certos Fardos Na vida Que não tem como Jogar fora Não venha me dizer Que uma traição Tem como tirar Não Um filho Fora do casamento Não tem como Uma só vez No HIV Não tem como Um roubo Não tem como O pecado Deixa marcas E ainda leva Em mim Você Deus perdoa Mas ficamos Marcados Há fardos Que nós Teremos que carregar O resto Da vida Como Paulo Disse Eu tenho Espinho Na carne Quanto Eu Rezei E o senhor Não me Tirou Ah Esse espinho É para que Eu me lembre De não me Vangloriar Em mim Mas do que Deus fez Em mim Eu queria Perguntar Quais são Os fardos Os dois padres Podem vir aqui Por favor Vamos me ajudar Vai faltar Um aqui É o ironia Eu não sei O tamanho Disso aqui É fardo Cada um Vamos escolher Eu também Eu também Não peguei Cadê o microfone Todos nós Carregamos Os fardos Se eu levanto Aqui Eu não sei Quanto quilo tem Não sei nem O que que Puseram aqui dentro O teu está leve Padre? Está leve Mas valeria A pena Levar a vida Inteira Esse fardo? Não Aquilo Segura aqui Para mim O que vale Para mim Também não está leve É como você pegar Um saco De 5 quilos De arroz Você aguenta? No momento Segure 10 minutos Segure uma hora Segure o dia inteiro Segure a vida inteira Por que que a gente Coloca Fardos pesados E Em sã consciência E cada um vai dizer Depois no teu coração O que é que você diria Que um fardo Que não vale a pena Carregar Eu estou partilhando O meu Não está pesado Não vou dizer Que é um sacrifício Só que eu não aguentaria 10 minutos Nessa posição E por que? Por que que a gente se castiga Eu vou carregar Um fardo A vida inteira De mágoa Nos meus ombros Por que que lá na infância Aconteceu Aconteceu Uma briga Na família Porque você casou E tua sogra Foi sogra No sentido Que foi do lado Do filho Não queria perder o filho E aí você carrega A vida inteira Esse fardo De remol De lembrança De coisa ruim De mágoa No teu coração De raiva Daquela tinhosa Daquela jararaca Ou do irmão Ou de alguém Que era teu amigo Comia no prato Eu diria E peço Senhor Esse fardo De mágoa Não quero não Eu deixo aqui Tá pesado Ah, foi ele Por isso que eu tava Ficando vermelho Tá difícil Devia deixar ele Por último E olha Essa palavra É minha lexa Divina Eu era pequeno Lá no interior Eu ia pra escola E os meus primos E colegas Eles chupavam Aquele Ou comiam Aquele sorvete Seco Não, eu não tinha Nascido ainda E eu não tinha Desculpa Como é que o nome Do sorvete? Sorvete seco Seco, tá bom Vem com uma bexiguinha Que você enche E eu não tinha E ele chegava E esfregava Aquele sorvete Na minha cara Como esse fardo E eu chorava Muitas vezes Mas chegou um dia Que meu pai Chegou em casa E ele rachava A marmita Que ele levava Às quatro horas Da manhã Voltava com ovo Um pouquinho de arroz E ele rachava Com quatro filhos E eu que fazia Divisão E o pai Derrubou A carteira No chão E eu peguei O dinheiro De dentro Da carteira Do meu pai E fui na bodega Na escola Nós estudamos Da primeira Quinta série Todos juntos Quarta série E eu comprei Tudo aquilo Em sorvete E levei E fiz a festa Com os colegas É Só que o dono Do bar Sentiu Que aquilo Não era meu Foi procurar Meu pai Que chorava Porque aquilo Era o dinheiro Para ele pagar As despesas Do mês inteiro Devolveu o dinheiro Para o meu pai Só que o meu pai Chegou em casa Me bateu Muito De noite E eu fui Para a escola No outro dia A professora Caminha Numa cartolina Amarela Botou esse texto Dá-me a mim O teu fardo E o meu fardo Era a vergonha De ter Chegado Tudo machucado Na escola Por ter roubado O dinheiro Do meu pai Esse fardo Está pesado Aquele dia Pesou muito Mas eu pude Entregar Esse fardo E foi ali Que eu entendi Que se eu não Entregar a minha vida Para Deus Ela é um caso Perdido Amém Eu entrego Pesado Fardo da vida Acho que a gente Ao longo da nossa missão Encaminhada A gente vai pegando Cada um Cada situação E nos amarramos E atrelamos Algumas delas E não queremos soltar Opa Rapaz É mais do que o dele Esse na verdade Eu não posso Nem jogar Ao chão Porque pelo jeito É um tijolo Ou alguma coisa Do gênero E vai quebrar o chão Eu fui identificar O que que era Para saber Se eu posso fazer O que o padre fez Não posso Existem infardos Que você não pode Nem jogar Nem lançá-lo De qualquer jeito Você vai ter Hoje Que é só de joelho Que eu vou vencer A todas as provações Com vocês Sortudo Mas lembre da parábola Da galinha depenada É leve Mas era garantia Do inferno Para aquela mulher Eu penso que Todos queriam Este fardo aqui Que eu consigo pegar Levantar Na ponta dos dedos O padre Reginaldo Perguntava Compensa levar A vida toda Este fardo Leve Humanamente O que que nós Responderíamos Sim Aliás Jesus disse Vinde a mim Porque o meu fardo É leve E meu jugo É suave Agora Do ponto de vista Nosso É verdade Que o desejo Nosso É eliminar Tudo aquilo Que é peso Na nossa vida Porém O que Eu ouvia Dessa partilha Dos outros Fardos Mais pesados Que o meu É que Todas as vezes Que eu vou Jogando fora Aquilo que é peso Para mim O Senhor Vai enchendo O meu fardo E o que Ele vai colocar No meu fardo Não será peso Para mim Aquilo Aquele peso Aquele sorvete Seco Que me causou Tristeza Aquela Situação Que de repente Era um peso Tão grande Na minha vida A partir do momento Que eu Jogo fora O próprio Jesus Vai me dar Aquilo que eu Posso carregar Então Pegar o meu fardo Ter a coragem De jogar Aquilo que está Pesado Para receber Aquilo que Ele Quer Me dar E que não Será E que não será Peso Para mim Não vai ser Peso Para mim E aí sim Eu posso carregar A vida toda Eu posso levar A vida toda Foi o que nós Fizemos aqui Essas 24 horas Eu creio Tirar O peso Do nosso Fardo Nós esvaziamos O nosso fardo Com os nossos Pesos Que humanamente É difícil Levar Mas nós estamos Indo para casa Com os nossos Fardos cheios Daquilo que o coração De Jesus Nos concedeu Isso não é peso Isso é graça É vitória É bênção Então vale a pena Levar Carregar Conosco Amém Que momento Maravilhoso De partilha E não foi combinado Eles nem sabiam Mas tem mais A quarta Mensagem Que ficou A olhar A multidão Como ovelha Sem pastor O Jesus Nos mandou Um mal velho Pegar Tem um texto Que Jesus Conta Algumas parábolas Para explicar O reino E ele disse O reino dos céus É assim 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 E lá no meio Ele solta uma frase O reino dos céus É como alguém Que sabe tirar De um baú É o contexto Da roupa velha Dos odres velhos Mas ele manda Tirar do baú Coisas velhas E coisas novas O que quer dizer Jesus Que quando a gente Vai se colocar Em oração Não é jogar fora A nossa história Não dá Há pedras Que a gente tem Que se ajoelhar Para deixar Outras Que a gente Consegue jogar longe Outras Que a gente Aprende lá no início Outras Que a gente Tem que levar Então há coisas Na nossa vida Que Deus confirma É o velho Confirmado No espírito Há coisas Velhas Que tem que ser Rasgada Quando a gente Se coloca em oração O Senhor Tem que suscitar Novas coisas Se não Caímos Nas mesmices E perdemos A dimensão Do Deus Criador Eis o baú Me ajuda A colocar Aqui na frente E eu convido Cada padre Vamos tirar Coisas velhas E coisas novas E você também Para ver O que a gente Carrega O que a gente Não carrega Velhas Velhas e novas Coisas velhas Mas eu não levaria Você levaria? Então Vamos rasgar? Você vai rasgar No teu coração? No teu baú Da existência Você vai tirar? Nesse baú No meu baú Não vai isso aqui não Do meu Dá para deixar Isso aqui Isso não carrega Hã? Isso eu não carrego Mas esse eu carrego Ser padre Até o fim da vida Confirmação de Deus E esse aqui Você não leva? Roupa velha Não dá para Ajustar Ajustar Se teu coração Se as coisas Já estão rasgadas Dentro de você Termine de acabar Não construa Castelo de areia Sempre vai ser Reformado Pode até ser bonito Mas vai ser Castelo de areia É melhor perder Uma peça Destruir o castelo E começar de novo Ó padre Esse eu tenho que jogar fora O que? Indiferença na fé Não dá, né? Dá para levar? Vamos jogar fora? Eu jogo E você Eu creio que Dessas 24 horas Todos nós Iremos levar Este novo Que tiramos do baú Que é Quem é A nossa força Força Na tribulação O que que tem ali Filho? Não, você que escolheu Você criou Suspense agora Meu filho Fale Ah Ah Pai Já falam tanta coisa A gente trabalha Pela obra de coração E assim Eu lembro que Quando eu vim para cá Eu não falei De salário com você Não falei nada Sobre isso Eu falei Toma aí Vamos trabalhar Qual que foi a frase? Tamo junto Hashtag Tamo junto E vim Né? E aí Começa Cria uma coisa Cria outra, vamos fazendo uma coisa, vamos fazendo outra E aí vem cair justo na minha mão essa Construir a sede O responsa Bora lá Quem aprontou essa, vou rezar pra você Amém Mas com certeza É o desejo que nós temos todos os dias na obra evangelizada Irmão, eu falei que quem prega aqui tem um problema Olha o que está em cima No ápice Tinha muito, você que escolheu esse Foi o Espírito Santo que te lomenou As duas, né? As duas Aqui, não dá padre O que que você pegou? Seguir carreira de artista Não dá Eu só posso seguir um caminho O do céu Não quero glória aqui na terra Quero glória no céu Então rasga Terminou? Tem mais um ali No baú da vida sempre tem alguma coisa Uma tentação Um pensamento bom, um pensamento ruim O que que você pegou aí? O que que você pegou aí? Diz que eu seguro com você Aí Uau Isso dá pra levar, né? Isso dá pra levar pra minha mãe Esse dá pra levar Quem vai levar o coração de Jesus Pra casa? Quem entrou nesse coração? Quem foi transformado por esse coração? E quem vai permanecer com esse coração? Então você vai levar Vale a pena Parece uma brincadeira Mas você não vai esquecer mais do baú Você em vez em quando vai ter que abrir o teu baú E vai ter que ver o que tem lá dentro E vez em quando você vai ter que fazer isso E pedir o discernimento de Deus Porque não é tão simples assim Essas palavras, elas aparecem de formas equivocadas Lembre que a função do diabo é fazer parecer bonito o que é feio Certo o que é errado E só o Espírito Santo É que vai nos dar o discernimento O que eu quero que fique em mim O que eu quero tirar Amém Obrigado aos irmãos sacerdotes Ao olhar a multidão Como ovelha sem pastor Foi movido em compaixão Me ajuda O convite então lançou Vinde a mim vossos cansados Eu vos aliviarei O meu fardo tão pesado O Senhor te entregarei É o Senhor em pé Que me acolhe com o Seu doce olhar É o Senhor O Senhor que tão perto eu posso morar É o Senhor que agindo em mim está É o Senhor que eu posso morar É o Senhor que eu posso morar É o Senhor que eu posso morar É o Senhor que eu posso morar